Fala galera linda do meu coração Hoje é um vídeo muito especial, tanto pra mim quanto pra vocês Porque hoje vocês... Tô te olhando Olha isso Tô só olhando você gravar Quero aprender Hoje é um vídeo muito especial, tanto pra mim quanto pra vocês Porque hoje vocês, meus seguidores Aqui do meu Instagram Espero que vocês já sigam e já acompanhem Porque eu posto muita coisa lá Vão controlar meu dia Legal Então, eu vou fazer a primeira enquete A gente acordou muito tarde hoje E aí a gente ficou em dúvida se ia tomar café da manhã Ou se já almoçava E aí eu decidi que vocês vão decidir se a gente vai comer ou não comer Eita Detalhe que a gente fica muito estressado quando não come Mas eu vou fazer a enquete aqui pra vocês E até o final desse vídeo, se vocês decidirem, a gente simplesmente não poderá comer Ou se vocês quiserem ser muito queridinhos, a gente come Primeira enquete Tá aqui, ó A gente tá morrendo de fome Ficou se fresqueando Se ia almoçar, se não ia E não comemos ainda Mas acho que a gente deve comer Ou ficamos sem comer até o final dessas graças Gostaram? Ai, mas vocês são muito fofinhos mesmo, ó Ganhamos pra comer com 83% Vocês são muito fofos e estão preocupados com a nossa saúde E agora eu vou fazer um outro Já vou gravar aqui Galera, ganhou o presente de comer Obrigada pra quem votou e deixou a gente ser A gente ser A gente ser A gente ser o quê? Alimentadas A viver alimentadas E agora eu quero saber se vocês querem que a gente coma comida saudável ou fast food Vamos ver o presente Vocês escolheram o fast food Portanto, estamos aqui E eu vou fazer o meu pedido Eu quero fazer uma também agora pra galera votar Se você tem que pintar o cabelo de azul ou de rosa Vou fazer um desafio pra você Se esse vídeo tiver 100 mil likes Você deixa eu pintar os cabelos de rosa? Se esse vídeo tiver 100 mil likes Você deixa eu pintar os cabelos de rosa? Deixa Deixa? Deixa Você deixa? Todinho Com aquela tinta que sai, né? Com aquela tinta que sai inteiro Só que você tem que passar um dia com o cabelo rosa Fechou? Gente, dá muito like Comenta, comenta Carol do Cabelo Rosa Deixa like Compartilha se não for ser de sucesso seus amigos Eu quero muito cabelinho dela rosa Agora meu milkshake Obrigado Acabamos de comer o fast food Que vocês solicitaram E agora Tá um frio aqui Um frio Vocês podem ver Tá ventando, né? E a Carlota Carlinhos Quer ir pra casa Mas eu queria ir no Walmart Lá Mostrar coisas diferentes e tal Então agora É isso que vocês vão decidir Galerinha Agora vocês vão decidir Se a gente vai pra casa Ou se vamos no Walmart Vamos ver qual vai ser Ai como eu amo vocês Venham com quase 90% Vindo ao Walmart E agora Azeite Se a gente vai no Walmart E tá bem feliz E aí, filho? Mozinho Tô aqui brigando com o Matheus Tô aqui brigando com o Matheus Que tá vendo isso aí Matheus Eu vou te pegar Eu tô feliz E bora Galera, aproveitando que o cara está te tirando foto E vou fazer uma coisinha Passem um sutiãzinho aqui E aí Eu vou pedir pra vocês Se vocês querem que ele passe Todo o tempo aqui no Walmart Usando este sutiã Vamos ver quantos porcento Que vai acontecer Eu já disse que eu amo vocês hoje, né? Vai botar o sutiãzinho? Põe Põe Não, coloquei Não Põe bonitinho Mãe Já tá bonitinho Só bonitinho Tá, então você vai andar assim Galerinha, não pedi foto pra ele Ele com sutiã na cabeça Galerinha Já que um está com sutiã na cabeça Devo colocar essa calcinha Por cima da minha calça? Sim Ai, como vocês amam a gente Não é mesmo? Eu vou pôr a calcinha Vai lá Vai, tontona Quis fazer gracinha? Vai lá Essa mina é maluca Estilo, ok? Agora tá top Dá uma voltinha Dá uma voltinha Jesus amado Que coisa bonita Que legal Agora somos um casal completo Não, você tinha que estar com o sutiã Não, mas assim tá bem mais legal Ninguém colocou o sutiã na cabeça Só eu Top É o seguinte Como o Carlinhos me trouxe aqui no Walmart Eu vou te dar um prêmio Que? Vou te dar uma bonificação por ter me trazido Eu vou, ó, vou gravar o story neste mesmo momento Pra ver se vocês querem ou não E ele não vai sair daqui até nós termos o resultado, ok? Você tá entendendo alguma coisa? Não Eu quero saber o que você vai fazer Galera, é o seguinte Agora, faço um minuto dizendo sim pra ele aqui no mercado? Sim ou não? Um minuto ou 30 segundos? Não Vocês escolhem Três minutos É isso, vamos ver Pra variar, vocês tão mimando demais esse menino Não dá Já saiu? Tão mimando demais Ah, saiu 71% Então calma, você tem que colocar aí o cronômetro Ó, tá aqui a comprovação E eu vou colocar o reloginho Um minuto Timer Um minuto Tá valendo? Tá valendo É sim pra tudo, tudo, né? Tudo Sim, ok, vai 2, 3 e foi Posso tirar isso da cabeça? Tá perdendo as calças 38 segundos Tá perdendo muito tempo, mano Tu podia tá pegando tudo Caraca, mano Vou dizer sim pra tudo Eu quero que você saia correndo pelo mercado Gritando que me ama Vai Não Vai É sim pra tudo Carlos, é a tia Vai Carlos Eu te amo Vai Tem que correr pelo mercado todo Carlos Eu te amo Vai É pra gritar Carlos Eu te amo Deixa ela correndo Gritando Que me ama Olha, acabou de tocar o alarme Terminou um minuto Eu tô achando muito da hora Que só tem brasileiro no mercado Velho, tá todo mundo Eu te amo Fala que me ama também Eu te amo É o canal da minha namorada Não, mas eu amo todos vocês Mano, eu passei muito fiasco, velho Ele devia ter feito Se fosse eu, eu ia ter pego caixas e caixas de ferreiro rochê e tudo Eu ia pagar tudo pra ele Eu tava dizendo sim Durante um minuto Ele mandou eu correr que nem uma desesperada Legal que agora, olha Juntou uma galera Porque eu corri durante cinco corredores Eu tô chamando do trânsito Carolina, a gente vai Então, vocês acham? Nós estamos no trânsito Vocês acham que o Carlos tem que sair buzinando, surtado e muito bravo? A gente vai ser preso Eu vou ser preso Eu já sei o que vocês vão votar Ei! Ei, você! Ele entendeu que eu tava sem motorista. Falou se a música do carro dele ia pegar copyright. Foi isso que eu entendi. Nossa, eu entendi que ele queria saber se eu tava sem motorista. Ah, não sei. Carolina. Carolina. Mãe, olha o canto. Pô, meu Deus do céu. Todo mundo olhando pro carro. Eu não consigo voltar o banco. Todo mundo olhando pro carro, só tava aparecendo eu. Só eu passei fiasco. Mais uma vez. Mais uma vez era pra ele passar o fiasco e eu passei. Não, fez até uma amiga ali, ó. E agora eu vou sumir dessa rua aqui. Então, galera, chegamos em casa. Passamos uns vídeos que a gente tinha pra passar. E estamos morrendo de fome. E aí agora, eles vão decidir se a gente faz comida ou se sai pra comer. Por aí que eu vou fazer isso. Nossa, ficou lindo nessa câmera. Oi, gente. Deixa o likezinho aí. Meu dente tá quebrado. Tá amarelo. Porque eu comi agora. Mentira, eu não comi. Mas é só uma desculpa. Galera, chegamos em casa e estamos morrendo de fome. Real, nós chegamos há um tempo atrás. Muita. Por favor, votem pra gente sair comer com qualquer coisa rápida. A gente sai comer ou faz uma comida em casa. Sai comer. Eu espero que você que tenha votado, tenha votado pra gente sair comer. Senão eu vou ficar muito triste com você nesse momento. Matheus, posso beber a teta pra galera que tá assistindo? Não. Meu vídeo não é isso. Qual o resultado? 54% para sair comer. Então a gente vai... Sair comer. E quem vai dirigir? Vamos votar. Boa. Boa. Faz essa votação. Quem vai dirigir? Porque eu tô cansada de dirigir e eu quero ver a Caroline dirigir. Vai. Vocês votaram pra gente sair pra comer, mas agora quem vai dirigir? Eu ou o Carlos? Vota aí na Caroline. Eu vou pagar quem votar nela. Eu espero que você nesse momento tenha votado na Caroline. Obrigado. Estamos saindo de casa e agora vamos ver quem vai dirigir. Eu tenho certeza absoluta. Tá dando eco? Eco, eco, eco. 78% eu. Caroline. Ó. Eu sei que vocês amam me ver dirigir só pra botar o banquinho lá pra frente. É, eu sei. Abre a porta, Caroline. Eu quero entrar. Obrigado. Vai. Agora o ritual. Ritual. Pra Caroline entrar no carro. Pra Caroline te diga. Não. Foi o banquinho lá na frente. Cintinho, galera. Usem cinto de segurança. Eu vou pôr também. Aqui eu tenho amor a minha. Eu vou pôr... Como é que é? Liga o carro. Eu tô com frio. Liga o ar quente. Você sabe que eu encerro nada de noite, né? Que pena. Espero que você enxergue. Pelo menos... Jesus, Caroline. Eu amizadei. Vai. É isso, galera. Se chegarmos vivos, a gente continua gravando. Boa, vai. Vai, eu vou gravar um pouco. E pra onde você vai? Ah, tem isso, né? Você tá com o freio de mão. Ah, olá, já estou soltando. Caroline. É freio de pés. Se fosse aqui... Tá bom, vai. Amor, pra outra pista. Isso, ali, isso. Nossa, que medo. Eu vi aquele negócio ali na frente. Calma aí, rapidão. Gente, só pra vocês terem ideia. Calma aí, rapidão. Desliga a luz. Aí, ali do lado. Isso aí é a seta. É lá, ó. Lá não rodar. Roda. Eu ajudei. Roda, amor. Não, amor, lá. Olha isso. Liga. Desliga. Liga. Mano, você não vê uma alma viva perto. A gente tá tendo um pouco de medo, ultimamente. Vai. Pronto, galera. Chegamos sãs e salvos. Isso é uma ótima baterista. Viemos em um lugarzinho que estávamos curiosos, porque, sinceramente, olhem isso. Que sacanagem. Você escolhe os negocinhos. Mas antes nós vamos comer o salgado, né? Não, não. Vai comer tudo. Olha isso aqui. Não, nozes. Eu só sei se eu quero isso. Entrou nozes, acabou. Acabou. Olha que grosseria esse lugar que a gente veio. O pão é com manteiga. A frente. Olha isso. É, isso aí eu achei que ia ser maior, mas não assim é grotesco o bagulho. Já estamos em casinha, na minha caminha. E agora vocês vão decidir... NIEEEE! Tô na cena. Sabe por quê? Porque é hashtag... Enfim, galera. Agora vocês vão decidir se a gente assiste um filme de terror ou de comédia. A finalidade é dia. Prontinho. Vocês escolheram. Eu sabia que vocês iam escolher isso. Só porque eu não gosto muito. Vocês escolheram terror. Um 60%. Terror vai virar comédia, porque a gente tá na Netflix dos Estados Unidos. Então a gente vai ter que assistir em inglês com legenda em inglês. Não tem, mas aí que é bom. A Caroline vai morrer porque ela não entende quando é muito rápido. Vai dar tudo certo. Enfim, galera. É isso. Se vocês gostaram, já deixa seu like, comenta e não se esquece de se inscrever pra ficar acompanhando esse canal maravilhoso. Beijo. Amei passar o dia com vocês.